Música O duo de violão é uma coisa muito forte no Brasil. Eu me lembro, minha mãe está aí até agora, quando eu estava numa madrugada, eu estava vendo, era o Dulce, que era a Lima. Eu estava fazendo canção, fazendo canção, eu falei, nossa, mas eu não... Eu tenho que fazer esse negócio, cara. Muito legal. Eu precisava fazer isso, que é outra coisa. A gente estava tentando refletir sobre o termo, qual seria, um pouco, música popular de câmera, né? Porque tem essa coisa acústica e de duo, né? De música de câmera. E é música popular. Erudito ou popular, o Dulce Araiva Murray prova que o violão foi feito para todo mundo. Música Amém. 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 Eu conheci a Jaldane há um tempo, admirava ele tocando, assistia ele tocando com o Paulo Belinati. E vi que aconteceu uma coisa diferente ali, que eu não conseguia entender que tipo de violonista ele era. Voltei pra casa com essa interrogação. Passou um tempo, a gente se encontrou através da mulher dele, que é cantora, e que cantou uma música minha numa ocasião, e daí a gente se aproximou um pouco. Depois de uma outra feita, eu tava tocando com os amigos no Tocador de Bolacha, que é um bar que a gente fica tocando. Infelizmente, fechou. É uma pena, porque era onde a gente ia, às vezes, sentar pra tocar. E o Dani chegou lá um dia, pegou o violão e fez tom. Eu fiz trinho, e quando eu fiz trinho, ele fez tom-tom. E aquela impressão de não saber que tipo de violonista ele era, continuou. Porque não é uma música erudita, não é choro. Também não é nada, basicamente. A gente faz um trabalho que não se... E eu persigo muito isso, essa falta de clareza no que se tanja a determinada maneira de tradição mesmo. Eu procuro ficar no híbrido e encontrei um camarada que tem uma natureza artística nesse sentido impressionante. Ele é um cara que tem isso com a música também muito forte. Música Música Se inscreva. 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 E aí 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 Eu tive a oportunidade até de tocar Choro com as pessoas, mas acabou que eu fui tocar na noite, aí mudou, fiquei fazendo aquele repertório. Eu dei até sorte, porque na noite que eu falo assim, eu estava lá esperando, teve uma mudança de cantor, aí de repente quando chegou a cantora nova era a Rosa Passos. Então, de repente apareceu a Rosa Passos na minha vida, eu comecei a acompanhar ela na noite e tudo, e ela com repertório refinadíssimo, só cantando coisas maravilhosas. E a partir daí travei uma amizade com ela, e aí a partir disso gravei uns 10 discos com ela, tocando e fazendo arranjo. O violão é uma mini-orquestra, se você transpõe aquilo que você toca já para uma formação pequena, ele funciona maravilhosamente. É claro que tem certas formações de clusters, de coisas mais, é difícil de fazer no violão, mas você tendo conhecimento, você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. A gente vai tocar também um arranjo que a gente fez para uma música do Ginga, o de menor, que é um grande mestre nosso e uma referência importantíssima para a composição, para a tua composição. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. O violão é uma mini-orquestra, se você passa para o papel também, no caso do arranjo e tudo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Fundador do grupo Pau Brasil, um dos mais conhecidos da nossa música, Paulo Belinati é referência dos nossos convidados de hoje. E ele pode falar do violão com a certeza de um apaixonado. Eu sempre fui apaixonado pelo violão brasileiro, tanto o Paulinho Nogueira, como o Baden, como o Laurindo, Garoto, Lógico. Eu fiz uma pesquisa enorme sobre o Garoto, de Lermando Reis e todos os violonistas do Brasil, que foram animando a gente, inspirando, ouvir os discos e tal. Eu nunca mergulhei numa imitação de ninguém, assim. Eu fui pegando de tudo e fui me transformando em um compositor e fui achando a minha própria história. Mas, assim, todas essas influência estão dentro de mim, de alguma maneira. Eu nunca mergulhei. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Música